A guarda dele, a carta de anuação do Pato Antônio Gomes, que põe-se nele com o palo da palavra de irmãos Jesus dos afligos da daquilhada. Pato Antônio Gomes, rendemos graças ao Divino Salvador pelos seus donos a serviço da nossa província salvatoriana brasileira e de novo povo de Deus. Portanto, nosso Conselho Provincial, de acordo com os Estatutos Provinciais, em reunião realizada aos 12 de dezembro de 2019 em São Paulo, a gente também nomeá-lo para a missão que paga na paróquia Bom Jesus dos afligos para cada fortaleza será efetivo do dia 1º de fevereiro de 2020 a 1º de fevereiro de 2023. Pato Antônio Gomes, nós contamos com a sua colaboração em conjunto com outros membros de sua comunidade que muito ajudarão a cumpridação dos projetos aprovados no nosso último 30º capítulo no domiciliar. Pato Antônio Gomes, nós contamos com os nossos corações, com a nossa solidariedade, com o nosso amor e saída que sempre poderá contar e expor na nossa presença na Terra. Agradecemos de atimão a sua disponibilidade em servir esta paróquia, esta comunidade e a sua voluntadão e serviço aos irmãos e irmãos. Pato Antônio Gomes, para o nome de Padre Francisco Cílio, em que vai ser um salve ao nosso diretor provincial e para o diretor do redor e secretário provincial. Pato Antônio Gomes, em nome do Padre Cílio, nosso diretor provincial e como membro do Conselho provincial, nós, repito, agradecemos essa sua disponibilidade em colocar-se a serviço dessa comunidade parodotal que você já conhece. E também desejamos, com todo o êxito dessa nova missão, que os senhores confiem em que a minha província acredita. Ao mesmo tempo, agradeço ao Padre Charles por esse tempo, que se dedicou no barco, e agora, ainda mais, com a eficácia de comunidade parodotal, está conhecendo, tem a reunião do verbanho, que Deus continua de conferir, e também, com o Padre do Conselho. Agradecemos ao Padre Paulinho, por ter estado aqui, por ter sido convidado, mas a missão continua para o Padre Paulinho, e também, com o outro povo, e também, com o outro povo, então, esse é o nosso palomão de São Paulo, e também, com o Padre João Pé, a palavra de São José, do outro, da Bíblia, e também, com o outro povo. A palavra de São José, do outro povo, e o outro povo, amém, com o outro povo. E, com o outro povo, esse é o meu nome da Bíblia, e o que ele está agora.